Siri, Limão, Iris Lene Stefanelli, a moça que parece ter nascido com uma flor nos cabelos. Não nasceu não, cultivou flores na cabeça, entre elas uma muito extravagante, uma flor feita de nuvens, uma flor chamada Big Brother, um sonho milionário, Diego Gásquez. A primeira impressão, um Johnny Bravo melhoradinho. Revelou-se, além de bonitão e mulherengo assumido, um sujeito observador e inteligente, mas que teve pelo menos um momento de miopia, quando achou que a Siri era burra, a tal porta que ele vivia até maltratando. Leste, faz tempo que o Diego não chama a Siri de porta. Alemão, daqui de fora, ficou a impressão que você nunca tinha deixado de conquistar uma mulher que você desejasse, até que apareceu uma Siri com a casca dura de quebrar. Aí, uma dinâmica autodestrutiva do triângulo amoroso começou a rolar, entrou em ação. Siri disse não ao alemão, que disse não para Fanny. Eu vou citar os versos de Menotti Delpique, num famoso poema chamado Juca Mulato. Que diz o seguinte, ter a um sonho de amor o coração sujeito é o mesmo que cravar uma faca no peito. Essa vida é um punhal com dois gumes fatais. Não amar é sofrer. Amar é sofrer mais. Alemão e Siri. Talvez o romance mais tórrido, mais intenso da história do Big Brother Brasil não teve sequer um beijo na boca. Diego Gasques e Iris Stefanelli. Pode sair qualquer um dos dois agora que o casal vai permanecer na casa, como a presença da ausência. Vamos ao resultado da votação. Foram um pouco mais de 24 milhões de votos. E com 57% desses votos, o jogo acabou para você, Siri. Sucesso, meu. Sucesso, 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 sucesso. Eu tava sem vestidura, né? Você é uma vencedora. Você, né? Eu, você. Eu me espero lá. Não, não, não. Olha pra não montar. Ó. Ó, pode olhar. Tá bom. Pode olhar. Coração. Tudo falando, meu. Eu. Coração. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Fiquem com Deus. É você. Pode ficar. Tá tranquilo, tá? Vamos beijar. Só lá fora. Fala pra eles, tá? Vai lá. Vamos receber essa guerreira que conquistou o Brasil. Valeu, Siri. Deixa essa mala aí. Vem cá falar com a sua família. Minha Bíblia! Minha Bíblia. Minha Bíblia!" Eles... Siri, eu queria te perguntar uma coisa. Você sabe que o público detestou esse paredão, você deve ter imaginado. Eu imagino, porque é muita injustiça, muita sacanagem, eu tô assim, coração doendo. Mas é o seguinte, Siri, se você conseguiu vir até aqui, você consegue qualquer coisa que você quiser na vida, menina. Você merece tudo que você deseja. Obrigada por tudo. Mata saudades aí do seu pessoal. Mata saudades aí do seu pessoal.